Vão te encontrar por acaso Só assim rolou nosso caso Quando a você me apresentaram Não me encharme, tá aí logo a dar a luz Lancei mão de todos os ricos pra impressionar E você ainda é parada Só me olhando sem nada dizer Vão te encontrar por acaso Só assim rolou nosso caso Quando a você me apresentaram Não me encharme, tá aí logo a dar a luz Lancei mão de todos os ricos pra impressionar E você ainda é parada Só me olhando sem nada dizer Vem, interestrela do meu filho Você é a casa que eu sonhei Ontem a noite toda Descansa seu namorado Se ele fica preocupado Quero mais que ele te explodasse Vão te encontrar por acaso Só assim rolou nosso caso Quando a você me apresentaram Notei que os seus olhos brilharam Não me encharme, tá aí logo a dar a luz Vem, interestrela do meu filho Vem, interestrela do meu filho Você é a casa que eu sonhei Ontem a noite toda Descansa seu namorado Descansa seu namorado Se ele fica preocupado Quero mais que ele te explodasse Vem, interestrela do meu filho Você é a casa que eu sonhei Ontem a noite toda Vem, interestrela do meu filho Você é a casa que eu sonhei Ontem a noite toda